A data 1 do 2 do 3 forma a sequência 1, 2, 3. Então, o dia primeiro foi o dia 1, 2, 3. E assim, em passão, eu já falei que ia ter mais datas assim esse mês. Então, eu pego a vibração do dia, paralelamente a do mês, que nesse caso nosso agora é 2, e a do ano, que é 3. E com isso, eu tenho um dia 1, 2, 3. Essa sequência, ela tem, primeiro, ela está ligada à magia. Porque tudo que você quer que acontece, eu vou contar até 3. 1, 2, aí no 3 tem que acontecer alguma coisa. Isso está nos contos de fadas, isso está nas brincadeiras de crianças, porque isso tem uma tradição, uma tradição no mundo da magia mesmo. Essa combinação 1, 2, 3 tem a ver também com todas as tríades, com todas as trindades ligadas a várias religiões. No catolicismo, o que a gente conhece mais é o pai, a mãe e o filho. Então, seria assim, a Santíssima Trindade. Mas o que eu quero que vocês saibam hoje é que a gente pode aplicar isso na nossa vida, usar isso de uma forma prática. Como? Veja bem, essa sequência que eu tenho, 1, 2, 3, e aí vai acontecer alguma coisa, ela tem outro aspecto positivo também, porque ela vai crescendo, certo? É uma coisa que sobe, é ascendente. Então, eu tenho o 1, depois eu tenho o 2, e depois eu tenho o 3. Diferente do que seria uma sequência 3, 2, 1, por exemplo. O trário, né? Então, isso é uma coisa que nos dá um up. Então, a gente precisa se valer desse aspecto mágico dos números para impulsionar alguma coisa na nossa vida, tá? Então, foi isso que eu falei no dia 1º do mês 2, né? Agora, no comecinho, na virada do mês, falei, gente, hoje é um dia 1, 2, 3, e a gente precisa aproveitar isso. O mês começou com uma data 1, 2, 3, e vai terminar com uma data 1, 2, 3, porque 28 do 2 de 2019 também é uma data 1, 2, 3, tá? Então, agora eu vou falar para vocês, principalmente, das próximas datas que virão. Ah, Vanice, mas essa data é boa para quê? Bom, toda vez que eu tenho essa força do dia 1, é um dia muito bom para eu começar alguma coisa, para eu dar início a um projeto, para eu instituir um novo hábito. Presta atenção no que eu vou falar. O dia 19 do 2 de 2019, perceberam? Tem os mesmos números que o ano. foi feito um joguinho, né? Uma brincadeirinha ali entre os números, mas eu tenho 19, que é a terminação do nosso ano, né? Então, 19 do 2, ali eu só tenho uma inversãozinha de 2019, são os mesmos números. Eu tenho um dia 1, 2, 3, eu tenho esse 2019, que é 3, 2 vezes, eu vou crescer, eu vou crescer com equilíbrio, com harmonia, com união, com o fortalecimento do meu grupo, do meu network, tudo isso está contido nessa data. Ah, Vanice, como que você sabe isso? Sabe por quê? Sabe como que eu sei? Porque eu estudo, gente. Porque eu conheço os números. A gente começa a interpretar tudo. A numerologia ajuda muito, gente. A gente passa a ter uma vida com muito mais consciência. A lua vai estar cheia, gente. É o dia da lua cheia. Ou seja, você tem tudo, tudo. Mas eu tenho uma dica melhor ainda, se você, principalmente, se você quiser fazer a sua mandala dos desejos, né? Olha, eu continuo com uma ligação com a mandala dos desejos cada vez maior. Não foi à toa que eu acho, assim, que eu canalizei mesmo essa técnica. Não estou dizendo que eu sou a única pessoa no planeta Terra, não. Tem muita gente com 11 aí que está toda hora se ligando, talvez até nas mesmas correntes extrafísicas que eu me ligo também. Mas, assim, eu me sinto muito feliz, muito grata por ter trazido isso para a minha vida e também por poder compartilhar com vocês todos, né? Vocês sabem que, para quem sabe zero de mandala dos desejos, ou eu escuto falar, não sei muito bem, para de enrolar. Vai lá no meu blog, no Armazém da Energia. Lá tem uns e-books gratuitos para vocês baixarem e tal. Um deles é da mandala dos desejos, tá? Quem está me vendo aqui no Insta, é só ir lá no meu perfil, né? Que a gente chama de bio e tal. Tem um link lá, você vai clicar, vai te abrir um monte de coisa. Uma delas, uma das tirinhas lá, é mandala dos desejos. Você clica lá para você baixar o seu e-book. Então, não tem enrolação. Olha, eu quis fazer uma mandala nova para mim, né? E foi tão interessante que eu comecei a preparar a mandala, mas eu não conseguia concluir a minha mandala. E uma das coisas que eu queria fazer era um curso super transformador na minha vida e tal. E eu queria achar na internet um logo, algo que me reportasse a esse curso, mas aqui no Brasil era muito difícil e tal. E eu não estava conseguindo. E com isso eu não estava concluindo a minha mandala. Estava passando de uma data para outra. Falei, não, mas eu quero colocar. Para vocês terem uma ideia, isso é tão forte que o curso veio antes de eu concluir a minha mandala. já aconteceu, né? E aconteceu assim, digamos, num momento que eu nem esperava tanto que acontecesse. Então, essa coisa da mandala é muito forte, porque na minha cabeça isso já estava, a minha mandala já estava feita na minha cabeça. De tanto que eu olhei para as fotos que eu já tinha e que eu imaginei esse logo que eu ia trazer para a minha mandala também. Aconteceu, aconteceu. Então, é muito forte, né? E se você está pensando em fazer a sua mandala dos desejos, já pensando nesse ano de 2019 e tal, eu te aconselho fortemente, porque quando você coloca imagens, você tem que entender o seguinte, que o nosso inconsciente, ele trabalha com imagens. Então, é muito mais fácil da gente se conectar com a nossa alma, sabe? Da gente trazer aquilo para a gente com toda a força da nossa alma. E as pessoas perguntam, ah, Denise, mas eu posso colocar também frases, palavras? Claro que você pode. Principalmente nesse ano de 2019, que é um ano de comunicação. Palavras estão tendo um destaque imenso nesse ano, que a gente tem que tomar cuidado é com as más palavras, sabe? É aquilo que a Kabbalah tanto adverte a gente, né? O Lashon Harah, né? Que é a maledicência. Isso não é legal. Agora, você colocar palavras positivas na tua mandala, acho sensacional isso. Pode pôr sim. A mandala é sua. Você vai colocar tudo aquilo que vem da sua alma, sabe? Realmente do fundo do seu coração, né? E, fora isso, a gente precisa pensar numa data, né? E quando você fizer a tua mandala, se você quiser, mesmo que você tampe a sua foto, alguma coisinha, eu vou pedir para você fotografar a tua mandala, e você vai colocar no Instagram com duas hashtags. Você vai colocar hashtag mandala dos desejos, tudo juntinho, normal, com letras minúsculas, e hashtag armazém da energia, que é para a gente ir acompanhando. E aí a gente vai fazer uma egrégora de muitas mandalas. Pode ocultar a foto só para efeito de divulgação, né? Você sabe que a foto é tua. Você sabe que a mandala é tua. Ninguém mais precisa saber, né? E, olha só. Estou olhando aqui que o aniversário da Lindsay é dia 10. Então, para você, o dia D é o dia 10. É o teu aniversário, é o teu ano novo, né? Então, por isso que eu falei, é uma coisa meio pessoal. Agora, quem for fazer mandala sem nenhuma ligação com o dia 10, por exemplo, faz no dia 19, tá? O dia que vai repetir os números do ano. Olha só que tudo. Muito bem. Então, eu vou esperar mandá-las de vocês as fotos, vou querer acompanhar. Não economizem, gente. Ousem. Peçam aquelas coisas. Sabe, para de falar ah, não, eu queria tanto, mas isso não é para mim. Eu não vou ter condição. Você vai sim. Todo mundo pode. Eu já cansei de falar isso para vocês. A minha primeira experiência, a minha primeira viagem para a Europa, eu fiz em 2007, e foi graças, com certeza, a uma mandala dos desejos que eu tinha feito. E nessa mandala, eu coloquei, foi a primeira mandala que eu fiz. Eu tive essa intuição, coloquei a minha foto no meio, uma foto minha, e aí eu coloquei, como se fosse um relógio, fotos de várias cidades da Espanha, porque eu não queria conhecer mais nada na minha vida. Eu queria conhecer só a Espanha. E, surpreendentemente, eu fui para a França e para a Espanha e me apaixonei pela França. Mas eu gosto muito da Espanha até hoje. É que, na época, eu fazia flamenco, eu era dançarina flamenco, então eu tinha uma ligação muito grande com a dança, com toda a cultura hispânica, né? E foi uma viagem maravilhosa. Eu estive em todos os lugares que eu tinha colocado na minha mandala. Tá? Então, para vocês verem como é uma coisa forte, essa viagem veio assim como um presente mesmo. Se você me falasse no dia que eu fiz a mandala, mas nem por sonho, só por sonho mesmo, né? Nem por sonho, só por sonho, eu estaria lá em tão pouco tempo, né? Eu fiz a minha mandala em junho de 2006 e viajei em março de 2007. Então, vejam como é. E agora, tem aquele povo que é coelhinho, né? Faz a mandala hoje, já quer que tudo aconteça semana que vem. Ai, vou fazer outra. Acho que não deu certo. O que não está dando certo é a sua intenção. É isso que você tem que mudar, sabe? Então, faz sim. Faz uma vez, acredita nela, dá um tempo de pelo menos seis meses para as coisas irem acontecendo. Só vê como dá certo. Não é mesmo? É. 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 Obrigado.